O que você diria hoje, cara, se você pudesse dar um conselho, se esse conselho fosse dado, claro, o cara vai começar do zero, imagina alguém que vai começar do zero, tá? O que você diria pra esse cara hoje? Quais os passos que ele tem que dar pra que ele chegue a ter, porque sabe que é difícil, né, velho? Quem tá rodando, tá rodando, mas quem não tá, fazer a roda girada não é fácil, né, Camargo? É, não, não é fácil. É que nem eu te falei, a faculdade não te prepara pra isso, né, e o cara, tu chega, tu não sabe gestão, tu não sabe como cobrar do teu paciente, o máximo uma tabela lá e tal. Então, quem tá iniciando agora? Prepara, equipe, prepara você, né, inicia da forma correta, faz gestão da sua clínica, ortodontia autoligado, inicia, linha D, sem sombra de dúvida. Cara, não, é top. Eu, não adianta te falar, eu usei outros brackets autoligados, usei bem também, excelente bracket, né, usei telos, muito bom, mas aí com linha a gente conseguiu ter toda a facilidade disso. No caso aí do Rafa, eu olhei aqui ele falando também, cara, a chave tá aqui dentro, só depende de você, né? É isso aí. Você já tem a parte técnica, entende, sabe tratar, né? Então, o restante não tem igual, diagnóstico e planejamento é um, né? Pô, vou planejar o caso, eu sei de onde ele tem que, como ele tá e onde ele tem que chegar, isso aí é padrão pra todo mundo. A forma que você vai chegar até lá depende de você, né? Eu posso ir daqui pra São Paulo de Fusca ou no ABNW. É isso aí. O conforto, né? A praticidade é outra. Então, inicia da forma correta, né? Organiza a clínica, faz gestão, marketing e relacionamento com paciente, cara. Equipe paciente é o principal. É o principal. Abre o jogo do teu paciente, cara. Fala a verdade, ó. É isso aí. É assim, você pode tratar dessa forma, transmite confiança pra ele. Tem que ter, né? Cara, tem que ter, não adianta. O que eu tô te falando, não tô inventando moda, eu tô aqui pra fazer. Eu tive vários casos que chegaram, aí eu mostrava aqueles classe 3, mordida aberta. Aí o cara, não, eu já tratei, fiz, usei aparelho dois, três anos. Cara, vou fazer um trato contigo. Eu vou te tratar aqui. Teu tratamento comigo, um ano e meio. Se com quatro meses não tiver resultado, eu devolvo o seu dinheiro em dobro. O cara, eu boto no contrato se tu quiser. Cara, dava ali dois, três meses, já tava outra história. O cara, agradece. Tem casos que eu mostro aí no congresso, quando a gente faz aí, que é absurdo. E é rápido. Ah, mas aí tem perda óssea. A gente mostra na tomo depois. Eu mostrei, eu mostrei no último caso de classe 3, que o cara era, assim, 14 milímetros de classe 3. Que isso, que isso. Aí mostrei no final, é meia tomo. Falei, não, fazer tomo pra quê? Fazer tomo, porque não vai olhar osso. Aí neguinho, ah, por isso. Aí eu peguei e mostrei a tomo do caso. Falei, ah, tá aí, pô. Mas isso aí foi logo depois do caso. Falei, ó, três anos de controle e estabilidade do tratamento. Falei, ó, três anos de controle. Falei, ó, três anos de controle.